Você pensou que eu não ia abrir pacotes de cartas de Pokémon hoje? Pensou errado, camarada, olha aqui! É o que eu sempre desejo pra vocês aqui no canal, né? É a qualidade, a imagem mais do que perfeita, ó. Pra vocês verem, vale a pena eu comprar essa carta russa, vale a pena eu comprar o produto. É por isso que esse canal existe aqui pra vocês, tá? Colecionadores de todo o Brasil. Pra vocês verem o mais perfeito da carta. Galera, vamos lá! Essa daqui é a minha pasta verde, é que eu coloco a coleção V. Aí um dia eu vou mostrar como é que eu monta as minhas coleções, como é que eu protejo tudo. Lembra daqueles pacotinhos que eu comprei lá no Carrefour? Get over here! Get over here! Get over here! Here we go! Here we go! Here we go! Here we go! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti